Exatamente, uma atitude muito corajosa de Sara a passar muito rápido aos 50 metros, se calhar merecia um pouco mais, merecia pelo menos menos um centésimo e mais um recorde nacional para a sua conta pessoal. Ainda assim, Sara acaba por fazer a dobradinha nesta prova. Registou o recorde nacional aos 50 metros em 27.66 e depois igualou o seu próprio recorde nacional de 100 metros de mariposa em 1.00.17. De resto, vamos ter a oportunidade de ver a satisfação de Sara Oliveira no momento em que ela toca na placa. À frente de Sara Madeira de Vastagama em 1.01.23 e de Suzana Miguel da Amadora em 1.04.63. Vamos chamar também à reportagem Sara Oliveira. Foi, eu entrei ao máximo na prova, eu quis arriscar tudo por tudo. Para além de ser uma prova de clubes em que os pontos é que contam, temos que chegar à frente, arrisquei, consegui bater recorde aos 50 metros, não dava à espera, não fazia a mínima ideia, só quando eu cheguei a abrir o meu clube é que eles disseram e igualei o recorde dos 100 metros que tinha batido na semana passada. Foi muito bom. Declarações de Sara Oliveira, atleta em representação do Futebol Clube do Porto e vamos já para a prova dos 100 mariposa no setor masculino, primeira divisão, onde aqui o Adriano Nis, entre aspas, vingou-se da prova dos 100 costas da primeira jornada, frente ao Nuno Laurentino. É verdade, os nadadores voltavam a encontrar-se, os dois principais nadadores dos seus clubes, desta vez eu diria que Adriano Nis seria um pouco mais favorito do que Nuno Laurentino, restava saber se Nuno Laurentino, que já tinha mostrado que estava em boa forma, conseguiria ou não dar alguma posição ao nadador do Clube Fuvial Vila Condense. Mas o Laurentino continua a dizer que é uma pedra valiosíssima na formação do Algejo. Sim, sim, sem dúvidas. É um nadador que, apesar de já não dar as mesmas vitórias que dava há alguns anos atrás, é a figura emblemática neste momento do clube neste tipo de competição. E neste momento, nesta distância, são já 13 os nadadores portugueses abaixo de 53 segundos. É verdade, nós no espaço de uma semana tivemos nada mais nada menos do que 6 registros abaixo do anterior recorde nacional de 53-19. Duarte Mourão e Tiago Venâncio, por duas vezes nos europeus, baixaram dos 53 segundos. Depois temos agora também Adriano Nis a baixar dos 53 segundos. E já nos campeonatos nacionais, Diogo Carvalho tinha também alcançado uma marca de 53-0. Nis foi o primeiro, no Xemariposa em 52-83, Laurentino o segundo em 54-32, numa altura em que estamos já com os 100 livros para o setor feminino. E de novo, Filipe Silva, uma peça cada vez mais importante na formação da Amadora. Ela que é, de resto, a capitã da equipa. Sim, a Filipe, como já disse, venceu as três provas em que participou, todas elas livres, os 50, os 100 e os 200. Acabou por somar um total de 27 pontos.